E eu tô achando que esse pessoal aqui ó, eles viajam para comer, não para conhecer lugares. Tá certo. E comer coco. Tem que experimentar a culinária do local, né? É, isso aí. E está começando mais um vídeo das nossas histórias. Galera, acordamos aqui em São Míngado Gostoso, na praia aqui bem pertinho do centro da cidade. E hoje está um dia bem bonito, hoje está bem nublado. Ainda bem porque a gente vai para pegar um AirBnB. Vai lavar roupa, trabalhar, editar, subir vídeo, o pessoal do Preciosa Terra também precisa trabalhar bastante. E nós também. E a gente achou uma casa aqui, o Marco e a Sabina acharam uma casa de R$200,00, é aquela, né? O cara deu R$200,00. O Marco deu uma estripada no cara, era R$360,00. Aí ele, R$360,00 era, né? Ele baixou para R$200,00. E gente, então dá R$50,00 por pessoa, com o Marco Lava Roupa, internet de R$200,00, então muito rápida. O camping que a gente tinha visto aqui, ele era R$40,00 por pessoa, mais R$10,00 por carro. O que já daria muito, já daria quase o mesmo valor, né? Só que assim, ainda não tem Marco Lava Roupa e não tem essa internet com essa velocidade. Então me mandou para eles fazer o teste, fizeram e deu um mega e pouquinho. Então não rolou. Por isso que a gente começou a ver AirBnB. E a galera do Preciosa Terra achou essa mansão aí por esse preço. Por isso que vão ver só, galera. Tem até piscina. Vou tomar banho tudo hoje nudes. E agora eu sou aqui. Aí eu vou tomando. Água de coco, a gente não tem cafezinho, é água de coco, gente. Por que, sei lá, nem tem coco nessa casa? Nessas casas? Aquela casa ali também tem água de coco? Tem pé de coco ou era outra, né? Não, é outra. Ah, tá, essa casa tem pé de coco. Então a gente vai ter que pegar mais coco para viagem, que não vai dar. Isso aqui vai dar para uns dois dias, três dias só. Então é isso aí, galera. Fica aí que daqui a pouco a gente mostra para vocês a casa que a gente vai chegar aí para trabalhar e levar muita roupa. E vamos lá, galera. Já tomamos aquele cafezão gostoso. E agora vamos no sentido para casa. A abertura da casa vai ser nove horas para nós. E a gente sai amanhã às onze e meia daí. Porque amanhã já tem um outro pessoal que está chegando na casa. Então é isso aí. De hoje para mim dá para lavar roupa, dá para fazer bastante coisa. E agora nós estamos procurando a estrada aqui. Olha o que a gente acha. Cara piscando. Olha aí, ó. Olha o marido está baixo quase, baixando. Vamos lá, galera. Olha esse aqui. Eu marco desse hoje e desse também, né? Tem esse. Onde piscador? Olha lá. Olha, imagina, é alto, né? Que show demais. E o marido está lindo, 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 lindo. Olha só a cor dessa água. Top, galera. Vamos lá. É, perdemos o foco. Mas vamos lá, vamos para casa agora. E fica ligadinho aí no final do vídeo vai ter risoto da Tami. Vai ter receitinha do risoto. Hoje vai ser top. Vou mostrar para vocês a receita completa. Então acompanha, hein? É, risoto do... Risoto do Gorgonzola. Delícia. E olha só como está o meu estado aqui, ó. Ah, não. Queijo parmesão e Gorgonzola. É. É isso, né? Exatamente. Queijo de estado da Tami. Cheio de roupa para lavar. Já deixei, já tirei as toalhas, as fronhas do travesseiro que tem máquina lá. Então eu vou aproveitar e lavar tudo. Galera, está barato demais, né? Ele fez, meu, 200 pila para 4 pessoas. Dá 50 reais por pessoa. A gente já chegou a pagar 75 reais, acredita se quiser, para lavar roupa. Para lavar roupa, só lavar roupa. Você não tem noção. E o Marco devia tentar daqui. Isso mesmo, ele está perdido. Aí, agora chamou ele novo. É, assim, então assim, meu, 100 reais o casal vai sair para 24 horas. Para lavar roupa, internet de 200 mega para nós trabalhar. Então vai ser top, top demais. Quem sabe até vai ser uma live lá para outra galera da outra rede social lá hoje. Talvez para vocês também, não sei. Vamos analisar. Vocês só quando chegar a 100 mil inscritos. Vamos lá, galera, bora lá. A casa fica a 4km aqui de onde a gente estava acampado. E galera, chegamos aqui então no Residencial Malay. Uma casa aqui em São Miguel do Gostoso. Uma locação por Airbnb. Aqui na Praia da Xepa. Casa sensacional. A gente conseguiu, o Marco conseguiu um precinho bem bacana. É uma casa para bastante pessoas aí. Tem 3 suítes. Bem completa. Já vou mostrar para vocês. O nosso carro, ele entrou aqui. Tem garagem. O carro do Preciosa Terra, aqui no Marco da Sabrina, não entrou aqui devido à altura. Mas o nosso está aqui amanhã, a gente vai dar uma geral. Hoje, o Ricardo já está aqui nos trabalhos. O pessoal montou o escritório aqui. Olha só que massa. Aqui tem uma área. Vamos trabalhar, né, galera? Essa é a área de festa da casa, né? Não é fácil ganhar 10 mil reais só para o YouTube, gente. É, é verdade. A internet, como é que é? Meu Deus, está voando. 180, 150 mega. É bastante, é muito bom. Cara, vendi um vídeo e meio já. É isso aí. E aqui tem uma área que, ó, tem com churrasqueira, pia. Aqui a gente já colocou os nossos travesseiros para pegar um solzinho. Olha só essa piscina aí. Depois a gente vai aproveitar também. Então, são 3 quartos. Todos eles com banheiro. Esse aqui é o nosso. Vou mostrar para vocês. Tem até ar-condicionado, gente. É chique. Nós estamos chiques hoje, ó. Vou entrar aqui. Olha só, esse é o quarto. Bem top mesmo. E o melhor de tudo, cada um tem banheiro com chuveiro quente, galera. Isso aqui é vida. Faz tempo que a gente não está num banho com chuveiro quente. Hoje vai rolar aquele banho top de meia hora, né? Brincadeira. Não meia hora, mas vai rolar um banho top. E bem legal o quarto, bem completo. Vem com roupa de cama já, toalha. Bem show mesmo. E aqui tem mais uma área que, ó, com... É a sala, a sala de estar. Com cozinha. Tem uma TV bem grandona aqui. Geladeira. Tem todos os utensílios domésticos. Louça. Tudo bem completo. E olha só. Essa área aqui, ó. Top. Cocho. Máquina de levar. A Maria já está trabalhando aqui, ó. Depois eu vou botar as minhas roupas. São muitas, olha só. Vou aproveitar para lavar roupa de cama também. Coberta. Tudo que tem direito. Mas a casa aqui é show. Malay Residence. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link aqui, se vocês quiserem ver. Um precinho bacana, bem localizado. Show de bola. E agora, então, a gente vai trabalhar, né? Eu vou lavar roupa. Eu estou com a Fórmula 1 e estou trabalhando. É, o Ricardo está assistindo a Fórmula 1, quase não gosta, né? Não, hoje tem. E agora a gente vai trabalhar, então. Vou lavar roupa. E depois, mais tarde, a gente mostra um pouquinho mais. Vamos lavar o carro também amanhã. Vamos ver de manhã de manhã. A gente mostra mais um pouquinho para vocês, que amanhã de manhã a gente sai daqui da casa e vai fazer algum ride por aí. Isso aí. E como está todo mundo na função, vou preparar um cachorro quente, coisa rápida, porque hoje à noite vai ter o meu risoto. Então, vou botar vocês para cozinhar aqui comigo um pouco. O pessoal ainda está lá trabalhando. E vamos fazer uma coisinha rápida para comer agora de meio dia. Olha aí, pessoal. Fiquei a cebola em tirinhas bem finas, rodelinhas bem finas. Aí eu frito bem até ela ficar transparente. E agora eu vou acrescentar aqui o tomate que eu piquei. Já servi também a salsicha. Então, eu vou picar depois. A salsicha eu coloco por final. Então, agora vai o tomate, os temperos. Aí eu coloco o molho de tomate. E por fim, a salsicha. Olha só. Já está com aquela cor bonita. Coloquei o molho agora. Deixei os tomates também. Está bem mole. Coloquei o molho e agora eu vou colocar a salsicha picadinha aqui, ó. Ó, agora eu só vou deixar cozinhar um pouquinho mais e logo está pronto para servir. E olha só, enquanto está todo mundo trabalhando, até me fez a comida, pelo menos. Você está lavando roupa também? Está lavando roupa aqui. Ela botou a Maria aqui para trabalhar aqui, ó. A gente apelidou aqui, ó. 13 quilos, maquininha top, gente. Vamos lá. Massa o wild hoje. Massa, hoje o wild estava bom, né? Está valendo hoje, né? Está mais ou menos. Nossa, vai ter até chuveiro quente e ar-condicionado. Nossa, gente. Ar-condicionado, chuveiro quente. Faz tempo, né? Faz tempo, faz tempo. Privadinha, café número dois. Nossa. Como é que está aqui a contagem hoje? Estamos dois a zero? Já foi. É dois. É dois, conta ninguém aqui. Eu já fui. Meu, só eu não fui no banheiro hoje ainda, gente, inaugurar. Só. Que triste. Olha, galera, vamos comer aqui, ó. Está uma delícia, hein? E trabalhamos de tarde, tarde toda. O Marco também editou vídeo, eu editei vídeo, eu também postei stories. As roupas lavadas aí, a nossa. Agora, galera, vamos dar uma lavadinha aqui no carro. Não tinha muito o que mostrar para vocês, claro. A gente ficou ali trabalhando. Mas daqui a pouco a Tami mostra lá o risotão que ela vai fazer hoje. Vai ser top. E eu vou aqui lavar o carro, né? Tirar um pouco da laminha dele. E eu vi que está vazando um pouquinho de óleo aqui da... Até com alguns problemas o carro que tem que fazer. Aqui do diferencial aqui do 4x4, né? A caixa de transmissão, acho que é. Não sei, certo? Eu não entendo muito bem, mas acho que é do 4x4 isso aí. Então, temos aqui também para dar uma oficininha para dar uma olhadinha nisso aí. Porque, às vezes, vaza quando a gente anda bastante na reduzida e tal. Senão, não vaza nada. Aí, para de vazar. Mas como a gente está pegando bastante praia e bastante areia, está forçando bastante. Talvez tenha algum retentor ali para trocar, alguma coisinha. Tomara que não seja nada caro, né, galera? É isso aí, vamos lavar a bichona aí. E agora sim, banho tomado, carro lavado, roupa lavada, vídeos já estão subindo para o YouTube também. Então, o nosso trabalho está bem adiantado já. E agora eu vou preparar a nossa janta, que vai ser risoto de queijo gorgonzola com parmesão. Olha só, já preparei as coisas aqui. Gosto de picar tudo antes. Alho, cebola, cebolinha. Aqui tem o vinho, o arroz, que é especial para risoto, arroz arbóreo. Parmesão, gorgonzola e parmesão. Aqui eu estou fazendo, já ferveu aqui, ó, o caldinho de legumes. Esse caldo aqui eu vou usar para cozinhar o arroz. Então vamos lá, vou botar vocês aqui para cozinhar comigo e vou mostrar passo a passo desse risoto. E agora que eu refoguei aqui o alho e a cebola, ó, bem douradinho, eu vou acrescentar o arroz. Então eu vou usar duas medidas dessa aqui. Vou dar uma mexidinha. Vou colocar mais uma aqui. E vou mexer bem, vou deixar ele dourar também, fritar um pouquinho com o alho e a cebola. E agora sim, já está douradinho o arroz. Agora eu vou usar o vinho. Então assim, ó, para cada medida que eu usei de arroz, eu vou colocar meia de vinho. Então como eu usei dois copinhos desse aqui, eu vou usar um inteiro. Agora ficar mexendo até secar o vinho. Daí eu vou começar a acrescentar o caldo de legumes aqui, ó. E o segredo do risoto, galera, é sempre mexer, sem parar, ficar sempre mexendo e colocar uma concha de cada vez de caldo de legumes. Mexe até secar e vai acrescentando. Porque mexendo devagar assim, ó, o arroz, ele solta o amido. E onde dá aquela... onde o arroz fica mais cremoso, fica mais pastoso, né, que é o arroz de risoto. Então o segredo é ficar mexendo sem parar, sempre. E sempre acrescentando devagarzinho o caldo de legumes. E agora, na finaleira, eu acrescento a cebolinha verde, queijo gorgonzola, vou misturar bem aqui. E depois, por último, eu acrescento o parmesão. Mas olha só como é que tá ficando já. Maravilhoso. E agora eu coloquei o parmesão e vou misturar aqui. Aí eu vou desligar o fogo e tá pronto. E olha só, galera, ficou pronto. Olha só a textura disso aqui, ó. Ficou show. Tem até um vinhozinho pra acompanhar. E tamo de patrão hoje, casinha, vinhozinho, risotinho, datamidinha, camisa do Nossas Histórias, quem quiser tem aí pra comprar na descrição. E esse aí? Esse aí, galera, vamos comer. Sabia não gosta de risoto, ela foi embora. Ah, não, tá aqui, voltou. Tá todo mundo tomando banho hoje. Tá dando um cheirozinho. Amanhã tem que tomar um banho em piscinas e ir embora, né? É, tem que, é verdade, tem que tomar um banho em piscina. Olha a distância dessa cama, como essa cama é grande, gente. Muito grande essa cama, estamos até meio perdidos aqui. Olha lá, gente, cabe mais três aqui. Não, brincadeira, não. Galera, muito show, trabalhando bastante. Hoje a Tami lavou roupa, eu editei vídeo, a Tami colocou stories, a Tami colocou reels. Nossa, hoje o dia parece que tinha 48 horas. Eu tô cansadinho. Nossa, a gente trabalhou, desde que a gente chegou às 9 horas, a gente não parou, né? Não parou, não parou, não parou, até agora. Já são 11 da noite quando a gente tá gravando esse vídeo pra vocês. Então é isso aí, galera. Esse foi só um vídeozinho mais do nosso dia a dia numa casa, né? A gente geralmente não tem a faxina da casa, graças a Deus. Não precisa faxinar, né? É isso aí, pessoal. Então espero que vocês gostem desse vídeo. Amanhã tem mais aventura, tem vídeo todo dia nesse canal. Pra quem não sabe, estamos viajando no Brasil, morando naquela Gran Vitara. E hoje nos demos o luxo de ficar numa Airbnb, né? Numa Airbnb, porque tava valendo super a pena. A gente ficou conseguindo um preço bacana, camarada, que tinha máquina de lavar, que a gente precisava muito de internet, então tudo certo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Então se você gostou, curta, comenta e compartilha. E não deixe de acompanhar as nossas histórias. Ai, que gostoso. Hoje eu vou fazer amor sem bater a bundinha no teto.